Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Você vai fazer prova do Enem? Ou de concursos públicos? Ou de vestibulares? Então seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu preparei para você uma série de videoaulas. E essa é a 12ª videoaula dentro dos 5 temas mais cobrados no Enem. Se você está dando aquela revisada básica nos conteúdos mais cobrados, nos temas que mais caem na prova do Enem, veio ao canal certo. Esse é o 5º tema, estatística muito cobrada, e aqui especificamente eu vou falar sobre gráfico. E para isso eu trouxe aqui uma questão que diz o seguinte, uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Com isso, obteve esse gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2021? Nesses casos, é importante que primeiro a gente veja qual o valor do universo, qual a quantidade total do produto A aqui. A gente tem 10 em janeiro, a gente tem mais 30 em fevereiro, e por último 60 em março. Somando tudo aí, vai dar 100. Então o universo aqui, o total de possibilidades do produto A são 100, 100 pessoas. O produto B, se a gente analisar o janeiro, foram 20. O fevereiro também, 20, manteve-se. E no março, aí aumentou muito, foi para 80. Juntando tudo aí, o universo do produto B, 120 compradores. A gente precisa encontrar aí os esperados, né? Espera-se que alguém que fez a compra no mês de fevereiro seja o felizardo. Então, quantas pessoas adquiriram o produto no mês de fevereiro, o produto A? O produto A foram 30 pessoas. Então, a probabilidade de que uma dessas pessoas ganhe é de 30 num total de 100. N e A sobre N, o universo. 30 sobre 100, que a gente simplifica e simplifica, né? Dando 3 décimos. Já para o produto B, o esperado aqui é 20, porque 20 pessoas compraram o produto B no mês de fevereiro. Então, a probabilidade de que seja um vencedor que comprou o produto B é de número de pessoas que adquiriram o produto B sobre o total 120. E eu posso dizer que a fração irredutível referente a esse valor é 1 sexto, porque a gente vai simplificando e simples vai ficando. Veja, se eu dividir 20 por 20, dá 1 no numerador. Se eu dividir 120 por 20, dá 6 no denominador. Então, a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2021, você vai ter que pegar aqui do produto A, que são 3 décimos e multiplicar pela probabilidade de que seja uma pessoa que adquiriu o produto B em fevereiro, que é de 1 sexto. Assim, nós vamos ter 3 sessenta avos, né? E a gente simplifica até a fração ficar irredutível, dividindo por 3 numerador e denominador, e vai dar exatamente 1 sexto. Alternativa correta, letra A. Ad, até a próxima videoaula. E também, se você estiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática, e vamos compartilhando conhecimentos. E eu gosto sempre de ser otimista, de ter esperança. Se a gente batalhar e acreditar, com certeza a vitória virá. E por essa razão, eu gosto muito de uma música do Raul Seixas, que chama-se Tente Outra Vez. Vou deixar rolando para você um clipezinho motivacional que eu fiz, beleza? Tente Outra Vez Tente Outra Vez Tente Outra Vez Tente Outra Vez Legenda Adriana Zanotto